Salve, salve, Ecos Sustentáveis! Estamos aqui para mais um vídeo na Econoss. Esse mês de janeiro ele vai bombar de vídeo porque estou de férias. Bom, então, como todo professor, mereçam as férias, né? Bom, hoje eu vou fazer um vídeo para vocês sobre a questão de falta de cálcio, né? Falta de cálcio no sistema, como perceber, como notar e como corrigir, né? Vai ser uma opção orgânica, né? De correção de cálcio, que você pode estar fazendo no seu sistema aí. Bom, gente, eu estou com essa bancada aqui, né? Que é uma bancada de fertirrigação. Depois eu vou explicar para vocês como fazer uma bancada de fertirrigação. Ela não é uma bancada com sifão. Então, depois eu vou explicar o processo. Eu vou fazer um vídeo esse mês ainda para vocês sobre fertirrigação. Então, o que acontece? Essa aqui tudo se integrou muito bem, né? Tem muitas pimentas aqui e ervas medicinais, como essa aqui, que é a mil folhas, que abaixa a febre, né? Ajuda em várias coisas aí, inclusive dor no corpo, né? Dor de gripe, dor pesada no corpo. Ela tira excelente mesmo. Um analgésico. Tem essa outra aqui também, que ajuda na questão de pressão, ansiedade. Dá para fazer um chazinho legal. Só amassar e colocar na água. Mas depois eu apresento essas plantas aqui. Mas está muito bem integrado. Você pode perceber, está vendo? Só que aí, a gente tem que perceber pequenos detalhes do sistema e detalhes que não podem passar despercebidos. Quando surgem folhas novas e essas folhas já surgem enrugadas, o seu sistema pode estar com deficiência de cálcio. Então, eu vou mostrar, apresentar para vocês, né? Como corrigir esta deficiência de cálcio. Como é possível fazer isso? Está vendo as folhas novas enrugadas, né? São as das pontas. Saindo folha nova e já está saindo enrugada. Então, a planta está me dando um sinalzinho que eu tenho que fazer alguma intervenção. Então, vamos lá. Bom, amigos, a solução está aqui no fogão de lenha, né? Se você não tiver fogão de lenha, pode queimar um pouquinho também de madeira e de osso. Bom, a solução está aqui, ó. Vou vir aqui, pegar essa cinza. Colocar aqui na minha vasilhinha. Um detalhe, gente. Quando eu estou fazendo comida no fogão de lenha, todo osso que eu consumo, né? Que vem junto da carne aí, seja osso de porco, de galinha, do bicho que for, eu pego e jogo em cima da brasa. Então, o que é que acontece? Esse osso vai virar farinha de osso. Então, eu vou ter muita farinha de osso. Que vai corrigir meus dois sistemas, né? Vai corrigir aquela bancada ali. E vai corrigir o outro sistema lá que eu tenho maior. Bom, galera, eu venho aqui, pego a cinza, né? E faço a correção. Bom, qual que é a quantidade, Luciano? Eu faço no olhômetro, né? Principalmente quando é cinza. Cinza eu jogo despreocupado, né? Porque tem potássio, tem micronutrientes, tem cálcio. Então, eu posso colocar à vontade. Agora, se eu fizer uma farinha, né? Chamada farinha de osso. Que eu queimei só osso. Aí, eu tenho que tomar um certo cuidado. Qual que é o cuidado que eu tenho que tomar? É verificar o pH do meu sistema antes de colocar a farinha de osso. Por quê? Essa farinha de osso que você fabrica, ela vai aumentar a concentração, né? Os níveis de pH. Se o pH já estiver alto e você coloca... Você vai subir em uma quantidade exorbitante e pode prejudicar aí os seus peixes, né? E o controle do seu sistema. Então, é esse cuidado que tem que tomar. Se for farinha de osso, verifique o pH antes de fazer a correção. Se for cinza, pode fazer despreocupado. Uma coisa que você vai fazer é julgar de uma forma homogênea em cima da sua cama e não diluir em água, tá, gente? Não dilua em água. Eu não uso diluir em água, por quê? Deve ter gente que faz respeito, mas eu não faço dessa forma, por quê? Aqui eu jogo. Isso aqui vai liberando de forma prolongada. De forma gradual também. Não é de uma vez. Então, não vai dar aquele impacto na água. E nem nas plantas. Ela vai umedecendo, vai liberando, vai liberando devagarzinho os nutrientes e dura muito tempo. Já tem bancadas minhas aqui que eu fico até quatro meses sem fazer correção de nada. Mantém ela só com isso aqui. Não preciso, às vezes, nem de fazer uma correção, assim, de ferro, porque já está bem controlada a questão nutricional da planta. Embora isso aqui não tenha nada a ver com o ferro. O ferro, depois eu mostro para vocês como eu corrijo o ferro aqui no meu sistema. Vai ficar bonito assim, gente. Vai ficar verdinho, né? E as folhas que vão nascer agora em sequência não vão nascer mais enrugadas. Bom, galera, espero que você tenha curtido o vídeo, tenha gostado. Se curtiu, dá um curtir aí embaixo e se inscreva no canal que vai ter muito mais novidades aí. Principalmente esse mês que eu estou de férias. Bom, e outra coisa também. Essa técnica que eu usei aqui pode ser usada na horta, tá, gente? Já que o canal Econose não é só sobre a companhia, mas com foco na companhia, você pode usar em horta, em vasos de planta. É um nutriente excelente. Então, até a próxima. Se Deus quiser, com mais um vídeo aí na Econose. Valeu!